Música 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 Dada a largada aqui na Santa Botina Rachão que tem aqui Águas lindas, vai a Medilândia e volta Música Música Aqui tem um trecho de Tocamento Curto Música Para entrar na BR ali a gente alarga Vamos nessa, boa sorte a todos Música Vamos com Deus Parar e fazer a larga Chichich Música Música É Não vai sair porque eu tenho... Já pode sair. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos pegar o Marçal de Aguilândia, os três da Punga, o Faldim, o Marcon e o Lohan A tacada culminante que ele deu uma subida ali, maquiando todo o trocão Fazendo um retorno aqui em Edilândia, o treino da Punga, o Gustavinho da Holanda, o Marcon e o Igreja Fazendo um pato pra mim o Tepa Punga Fazendo um retorno aqui em Edilândia, nem pararam pra beber água A agitabilidade, a coisa que eu fiz A agitabilidade 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 O que é isso? Vem trocando rodo que vem todo mundo em conta Vem trocando rodo que dá certo Vem trocando rodo que vem todo mundo em conta Vem trocando rodo que vem todo mundo em conta Vamos lá. 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 Foi mole, né? Molinho, molinho. Malão. Bora ali para o pódio, senta a botina, olha as máquinas ali Olha a galera aí, forte demais, a Lancia, go-hander, Birajara Senta a botina aqui galera, fazendo uma chegada fulminante, Gustavinho mais uma vez batendo aqui o sprint final Junto com o Lohander e o nosso amigo Marconi Ribeiro Gustavinho, como é que foi essa prova hoje para você aqui, esse desafio aqui do Bobby Bike Organizar esse senta a botina aqui em Águas Lindas, o que você achou hoje? Cara, o senta a botina é sempre bem interessante, eu gosto muito desse treino que ele faz aqui O Bobby consegue organizar um treino muito bom para a gente, que só engrandece cada vez mais nas nossas corridas mais importantes no futuro É um percurso muito duro, que seleciona bem no início, durante o percurso inteiro é muito sobe e desce Mas graças a Deus na ida eu consegui botar um ritmo bom e separar um grupo E esse grupo veio até o final e aqui no final eu consegui bater a chegada Um grupo bem interessante, um grupo de pilotão de moto de 1.100 cilindrada, você, Lohander e o Marconi, né? Sim, o Marconi é um ícone do mountain bike Lohander, segundo lugar, Lohander do Centa a botina aqui, organização Bobby Bike Fala um pouquinho dessa chegada, o que foi para você hoje trabalhar junto com o nosso amigo aqui, o Marconi Ribeiro, nosso amigo Gustavinha Fala um pouquinho aí, é um prazer estar com essa galera, né? Desde cedo, o Marconi já começou há uns sete anos já, o cara me ajudou no esporte, me incentivou a começar E assim, você crescer e correr com um cara desse é muito bacana Gustavinha tá treinando pra caramba, né? Todo moleque tá andando e é sempre uma satisfação estar aqui, cara, e tentar de alguma maneira fazer o esporte crescer E toda edição você vai vendo que vai melhorando cada vez mais, né? Então te parabéns aí Valeu, valeu, Lohander Terceiro lugar aqui, galera, esse monstro do pedal, Marconi Ribeiro Marconi, satisfação enorme, cara, estar conhecendo você pessoalmente É um prazer enorme estar recebendo você na nossa cidade, Águazinho, Goiás, cara Hoje no Centro Botina, terceiro lugar, mas como é que foi essa prova pra você mesmo? É, pra mim, foi bastante dura, né? Galera nova aí, grande trabalho, mas percurso muito bom, muita subida, né? Eu sempre gostei de subidas, então me favorece o público E o ritmo foi... A hora que fez a fuga ali, foi alucinante Aquela fuga lá foi muito culminante Tentando manter forte Pra o pelotão não alcançar, né? Mas o pelotão encostava e abriu um pouquinho Mas tá de parabéns aí Primeira vez que eu participo aqui Muito feliz, satisfeito Parabéns aí pra vocês que estão organizando Fazendo o esporte crescer Parabéns pra todos os atletas também Que faz a festa acontecer aí Valeu, galera! Muito obrigado, mafonte Seja bem-vindo Fica no Centa Botina e recebe É isso aí, galera! Participei hoje aqui do Centa Botina Um evento bem bacana aqui em Águas Lindas Bem organizado Percurso bem seletivo, bem duro Na ida mais Tem algumas subidas Mas é... Mais descidas E na volta Vem pegando mais subidas E o vento contra Então... É um evento Bom pra treinar Bom pra se divertir Fazer força Consegui... Valeu! Obrigado! Consegui abrir uma fuga Com o Lohanda e o Gustavinho Na ida No quilômetro 20 Mais ou menos E ela vingou até a chegada Aí na chegada De o Gustavinho primeiro Lohanda em segundo E eu em terceiro Show de pedal E é isso aí Sempre que tiver oportunidade Vou aparecer aqui Parabéns aí a galera da organização E todos os atletas Que compareceram ao evento Valeu! Bons treinos galera! Abraço!